Galera, vamos fazer alguns covers aqui e depois encerrar com uma especial, certo? Alguém aqui conhece o Maturê? Solta! Quem sabe canta aí, hein? Solta! 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 Tu exíduo 085, sento no seu pai fogo 5, gramas e gramas o dobro tá cheio de lama, mandado mais congelado do que os briga. Enquanto o meu gato ria na porta do espúrgulo, eu pago no parque um teloscópio dado com chá rosto, esse preço esporta que fala que meu foda lá é sujo, eu digo eu nunca fui de a minha opinião, sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais, eu te amo dinheiro, eu te quero demais, eu nasci na guerra dos meus pais, agora que eu tô velho, eu só tô querendo um pai. Mas a conta do bom ou ruim, conta, quantos bancos vai dividir na peça como é, com os meus custos e se for pra fazer dó e eu só faço jútil e se não vale o meu dinheiro. Escreva-me a história, eu acho uma saída, a carta na volta é uma recaída, Escreva-me a história, eu acho uma saída, a carta na volta é uma recaída, E mais um copo de uísque pra um bichão de cigarro, Eu serei em dois de barra, Pra mim tanto faz contato que a nobrava tá junto da hora, Na minha cabeça, Eu juro que eu vou me lembrar do quarto que eu vou ter, Que nada aconteça a nós, Meus filhos protegeram os meus anores, Pra dar medo que me exaltar, Deixa eu ver se eu posso falar, Me ensinei aqui não, né? Volta por mim, Sérgio, volta por mim. Ô, só! Vou lá, aquele borrão! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Idealdade acima de mundo, Saca, às vezes eu vejo as caminhas da vontade de pular, Juro que eu sou inseguro, A cruz que eu carrego no meu peito, Eu parceiro entre as misturas, Eu não sei se você tem futuro, Ou se não é futuro, O som que eu lançar vai bombar, Então dá lá mais uma bomba pra me enxatar, Se eu não tiver que cara essa cita, Eu deixo pra lá, Vou me afogar na minha verdade, Já que não é tarde, Eu sei que um dia esse momento vai acabar, Mas vai estar sabendo que eu fiz o meu papel, Entrou em tanto papel que eu comecei a acreditar, O copo do ferro é minha mentira, É hora da verdade, A cada dia fica mais difícil de florear, E vou deixando a minha insanidade, A minha insanidade fuma um copo pra me assassinar, Enquanto eu escrevo a minha história, Eu acho uma saída, Eu acho uma saída, A cada nova nota é uma recaída, Escreva-me a história, Eu acho uma saída, A cada nova nota é uma recaída, E aí Boa!